A Igreja de Jesus A Igreja não é uma organização É um organismo cheio de luz A Igreja é formada pelos alvos A Igreja tem o brilho de Jesus A Igreja de Jesus É santa e pura Indivisível E só Deus a pode ver É a Igreja que vai ser arrebatada Pra o céu levada E com Cristo irá viver A Igreja de Jesus Não é um templo Ornamentado e suntuoso A Igreja não é uma aglomeração De crentes frios Não fervorosos A Igreja não comporta irreverentes Que não se dobram Perante os céus A Igreja se compõe De jovens salvos Mulheres santas E fiéis homens de Deus A Igreja de Jesus A Igreja de Jesus É santa e pura Indivisível E só Deus a pode ver É a Igreja que vai ser arrebatada Para o céu levada E com Cristo irá viver A Igreja que vai ser arrebatada A Igreja de Jesus A Igreja que vai ser arrebatada A Igreja que vai ser arrebatada Brevemente voaremos para Deus A Igreja de Jesus A Igreja de Jesus É santa e pura Indivisível E só Deus a pode ver É a Igreja que vai ser arrebatada Para o céu levada E com Cristo irá viver E com Cristo irá viver